Salve salve rapazada de boa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje eu tô aqui com o JX Salve salve Eu sou o GabXD, pra quem não me conhece E hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como desviar do soco do seu adversário Quando você estiver na burla, nesse tambogás aqui, tá manos? É, como vocês viram aí na thumb, beleza? E manos, já peça aí que você deixa o like, tá? Inscreva no canal aí, por favor Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E já bora pra primeira parte Bom manos, toma aqui né Bora que bora E aqui mano, eu vou fazer umas burlas aqui, tá? Aí o JXX vai tentar me matar E eu vou desviar né manos, do soco dele Aqui o rafs básico né velho Aqui, ao invés de fazer isso mano Que é o rafs convencional Você faz meio que pro lado, sabe? Porque daí, normalmente é quase... É tipo bem mais difícil do cara te acertar um soco Ou você faz assim meio que de frente, sabe? Que daí é mais difícil do cara se acertar E você ainda consegue voltar manos E bom mano, o rafs também tem aquele método de... Da espátula, sabe? Só que ele é meio... É um pouquinho mais difícil manos E mano, não é que ele é mais difícil, sabe? Mas é que ele mais... Eu não tô com a espátula equipada Então não tem como eu mostrar pra vocês JXX, vai mais na ponta aí pra matar Como se fosse numa bracket, por exemplo É rapaziada É bem mais difícil do cara conseguir te acertar, tá manos? Quando você tá fazendo isso, tá? Mas se o cara for bom, ele... Ele treina bastante isso Provavelmente o cara vai conseguir te acertar, sabe? Mas mano, o rafs é basicamente isso, tá velho? Pra desviar do soco do cara E também tem um com a espátula, né velho? Só que... Eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui Deixa eu ver se eu tenho uma sortezinha É tipo isso rapaziada Só que daí... Aqui foi por luck Foi por luck Com a espátula você faz isso daqui e você volta Sabe? É... Mas é isso Bom galera, tá aqui de novo, né? Partida mano Por aqui, bora Fazer... Agora eu vou fazer um NDK também Fazer um NDKzinho aqui, ó O JX Agora rapaziada, ó Quando vocês for fazer um NDK Cês vai meio que... Cês não... Cês vai meio que pro lado, tá velho? Tipo, cês não vai reto assim Cê vai pro lado Porque daí é mais... Difícil do cara conseguir te matar, tá velho? Se eu ficar aqui, tá ligado? Eu fico aqui e vou pro lado Aí é mais... É um pouquinho mais difícil do cara te matar, sabe? Tô Bom manos De novo aqui na partida Bora que bora Já tá cheio de desmotor da cal E agora, véi Eu vou mostrar pra vocês o Raphs com espátula, tá mano? Eu tinha esquecido de mostrar na partida anterior O Raphs com espátula é basicamente isso aqui É... Mais complicado do cara conseguir te matar Ai, como eu tô sem É mais complicado do cara conseguir te matar Porque na maioria das vezes as pessoas fazem o Raphs normal O JX conseguiu me matar Ele já sabia que eu ia fazer isso aqui, né? Mas na maioria dos casos, mano É... As pessoas não conseguem te matar, tá velho? De novo aqui, né? Partidinha Agora eu vou tá ensinando pra vocês um bait aí Que é... No Raphs, tá? Ao invés de você fazer Raphs Você vai fazer meio que um Melo Beleza, mano? Vem JX, chega aí E é... Esse aqui é o bait, tá rapaziada? O cara é mais... É mais complicadinho do cara conseguir te matar Porque ele não vai conseguir ir muito na ponta Senão ele vai acabar morrendo E, mano... É isso esse bait aqui, tá ligado? Esse bait aqui é bem básico Passa bastante nos torneios, etc E também é fácil você errar Não tanto, né? Mas eu gosto de fazer esse bait aqui, tá rapaziada? Finge que faz Melo pra uma direção Você vai na outra, tá mano? Que nem o que eu ensinei pra vocês No NDK, sabe? E é bem dificinho até, mano Mas basicamente é isso, tá? É... O Melo... O fake do Melo O fake que você vai... Você finge que vai fazer Raphs E você faz meio que um Melo, sabe? É... É bem melhor, sabe? Porque tipo É mais difícil o cara te matar e etc, mano Mas... Fica entre cada um aí, né, velho? Cada um faz o que prefere, mano Mas é isso, né, velho? Eu acho melhor fazer isso daqui Porque daí eu... Eu consigo... Dar bait no cara E eu... Se pode morrer... Mas é isso, tá, manos? E lembrando, tá? O Melo não dá pra fazer em 3 blocos, tá? Tá? Bom, manos... Bora que bora Agora eu vou mostrar pra vocês a tática Que dá muito certo Só que é uma das mais arriscadas, tá, velho? Dá pra... Que é bem fácil de você errar, mano Que é o Solid, tá, velho? Solid, como vocês preferem chamar Eu acho que ela é uma... Muito arriscada, sabe? Mas... Quando você acerta Dá muito bom, sabe? Porque é bem difícil do cara te matar Tá? Mas vamos lá, né, rapaziada? Vem aqui, JX Tenta me marcar lá no Raphs Ou... Sei lá, o que você achar que eu vou fazer É, mas você sabia também, né, que eu ia fazer um Solid Só que nem na partidinha Pra que bora Pra que pra vocês, tá? Os Solid por cima agora, tá, manos? Que é basicamente isso daqui, ó Calma, eu errei, tá? Não é assim não, tá, tropa? É assim, ó, mano É que nem o JX fez, né? Eu tô errando, né, mano? Porque... Mas é isso... É essa daqui, tá, rapaziada? Esse aqui é o Solid por cima, tá, manos? Você tem que chegar bem no meio... Você tem que chegar meio que no meio da linha de cima Não é no meio do bloco, tá? Pra vocês acertarem ele Ih, mano É uma burla bem arriscada, sabe? Tipo... Ao invés de você fazer um NDK pra um base É bem arriscado, mas dá muito certo, sabe? Principalmente quando o cara não sabe que você vai fazer isso Não é o caso do JX, né, mano? O JX sabe que eu vou fazer isso Mas na maioria dos torneios os cara faz O Raphs ao invés de fazer isso aqui, tá ligado? É bem mais fácil você enganar o cara Por exemplo, ó Tá ligado? E por cima, manos É melhor, sabe? Tipo, não é tão... Não muda tanto a dificuldade assim, mas Muda mais a dificuldade do cara te matar Dificuldade eu falo de... O cara te matar Não do cara te matar E sim de você acertar a varada Mas, manos Também essa varada aqui por baixo, tá? Como eu ensinei naquele vídeo lá De tutorial de varada Pra passar bloco E o JX morreu, mano Boa apesarada Esse foi o vídeo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o seu like aí, tá? Se inscreve no canal aí pra não perder nenhum vídeo E, manos Valeu aí Falou e... Fui!